Se divide em 14 distritos administrativos. Agora mesmo já estamos passando pelo distrito administrativo de Boêmia Central e Carlo Guevara fica no distrito de Carlo Guevara. O distrito de Carlo Guevara é o terceiro menos populoso e um dos maiores distritos administrativos da República Tcheca. A sua cidade capital, que tem também sede daquele governo do distrito, é mesmo a cidade de Carlo Guevara.